Começa agora o programa da candidata que está surpreendendo o Brasil. Soraya! Você é atriz, né? Sou. Pois é, eu não. Célia, conta pra nós a sua história. Primeiro eu fui a técnica de enfermagem, trabalhei em vários hospitais aqui em São Paulo, resolvi fazer teatro. E hoje sou atriz. E você tá trabalhando numa novela, né? Eu trabalho na novela Apoliana Moça, eu sou tia da cantina dos alunos da escola rotibular. Você também é dona de casa. Conta pra gente como é que tá o preço dos alimentos. A inflação subiu muito. Coisas necessárias que a gente precisa comprar, o preço tá lá em cima. Não tem condições. Pois é, mas não é só a inflação. A carga tributária em cima de cada alimento é que faz isso. Essa é a pior parte. A minha proposta é substituir 11 tributos federais por um imposto só, com uma alíquota de 1,26%. Isso vai acontecer sobre a movimentação financeira. Com isso, o preço dos alimentos vai baixar, você pode ter certeza. E nós vamos reaquecer a economia. Olha o preço, minha filha. O molho tá caro, o macarrão tá caro. O Tomás tá mais de 10 reais o quilo. Vai fazendo a conta aí, Célia. Ah, não dá. Uma parte disso aqui, ó, é só pra pagar tributo. Olha aqui. Nós vamos descascar esse abacaxi, Célia. Você vai conhecer agora o meu vice, o economista e ex-secretário da Receita, professor Marcos Sintra. E o preço dos alimentos, dos medicamentos, dos combustíveis, o que vai acontecer? O impacto do imposto unifederal é a redução de todos os preços da economia, porque ninguém vai só negar. Se tem mais gente pagando, todo mundo vai pagar menos. Portanto, nós vamos ter menos preços, preços mais baixos e um aumento do poder aquisitivo da população. O vote Soraya presidente. A candidata de um imposto só. Soraya.